Olá pessoal, vindo mais uma dica, Lazarus, tá? Fazer um novo aqui, uma nova aplicação, ok? E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer então a configuração do nosso banco arquivo IMI, ok? Como a gente fez no Delphi, tá bom? Eu vou usar aqui a palhetinha do Firebird, IBX, aonde você pode... Eu baixei ela, vou mostrar aqui pra você, você vai aí na internet, procura como... Coloca IBX Lazarus e vai aparecer aqui o primeiro que aparecer aqui, esse IBX MWA Software, ok? Você vai ali, tá? E você vai aqui, então, a última versão, a 2.4.3, tá? E você faz o download, pode fazer do zip aqui, né? Tá? E você faz o download e faz a instalação. Então, eu tenho já aí nos meus vídeos aí, do playlist do Lázaro, como instalar, tá? Fazer a instalação. Também, você pode ir aqui em pacote, gerenciador pacote online, tá? E tá baixando daqui, tá, pessoal? Só que tem detalhe, alguns relataram que tava dando erro quando a gente ia, quando baixava daqui, tá? Ele aparece aqui, ó, IBX, ele aparece aqui como sim, mas só que eu não... ele tá baixado, aparece sim, mas eu não baixei ele daqui, tá bom? Então, outra coisa, aproveitando, pessoal, a gente vai utilizar pra fazer, aqui nesse vídeo, a gente vai utilizar também, você vai ter que tá baixando aí o pacote, se você não baixou ainda, desse INDI10 aqui, ó, INDI10, tá? INDI10 aqui, ó, tá? INDI10, por quê? Porque a gente vai tá pegando o componente que depois, na hora, eu vou mostrar pra você, ok? Pra gente pegar o IP, pra gente conseguir pegar o IP, tá bom? Muito bem. Eu vou salvar esse projeto aqui, eu tenho aqui, ó, em C, já tem a pastinha aqui, eu vou salvar ele como arquivo I, tá? E essa unit aqui, primeiro, eu vou salvar ela como o IP, que eu vou... a gente vai pegar o IP nessa unit, mas eu vou pegar aqui uma nova unidade, né? Um data module, ok? Muito bem, nesse data module aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar o name DDM, tá? Pra diminuir aqui no código depois, e vou tá colocando aqui, então, os meus componentes Firebird, meu IDB database, tá? Eu vou pegar aqui, então, abrir minha base de dados, eu vou usar aqui como data de base, da base de dados, local host, né? Remoto, né? Local host, TCP e a porta 3050, se não for alterado aí. Username vai ser sysdba, como sempre, né? Master key, eu troquei aqui, tá, pessoal? Tá? E o ISO 8859-1, login prompt, eu vou desmarcar, teste, ok, prontinho, ok? Prontinho. Além disso, eu vou pegar um transaction, setar ele com a nossa base de dados, beleza? Muito bem, aqui no evento, tá, da nossa data module, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar e nós vamos fazer configurar, então, tá? Deixa eu só fechar essa... Vamos configurar aqui, pessoal, o nosso data module, ou seja, a nossa tabela, a nossa leitura. A gente vai fazer a leitura aqui, quando a gente criar o data module do nosso arquivo config, que a gente vai criar depois aqui no IP, na nossa unit IP aqui, tá bom? Então, muito bem, primeira coisa, pessoal, aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, alguns, algumas coisas aqui, que é o... Deixa eu ver uma coisa, o... Esses aqui, ó, tá? Dá um control C, e vou colocar na minha uses aqui, porque não tem eles aqui pra mim pegá-los, tá? Eu vou precisar, e mais a inFiles aqui, tá? Perfeito? Muito bem. Eu vou... Então, a gente vai aqui no... Eu vou criar uma variável aqui, tá? E vai ser duas, na realidade, mais uma variável. Vai ser a inConf, você pode criar o nome que você quiser aqui, que vai ser do tipo P, inFile, tá? E vou criar uma variável V, IP, servidor, tá? Uma variável V, caminho, V de variável, você bota o que você quiser, né, pessoal? E V, hora de hora, tá? Que vai ser do tipo todas, stream, tá? Muito bem. Muito bem. Continuando, eu vou abrir uma exceção aqui, tá? E nós vamos fazer o seguinte. O inConf... InConf... O que nós vamos fazer? Nós vamos... Primeiro, nós vamos fazer... Tem que fazer a criação pra fazer a leitura, né? Então, aqui, ó. É t-inFile.create, tá? O quê? Nós vamos criar aonde? Nós vamos primeiro extrair, extrair file patch da nossa application.exeName, tá? Pra aparecer isso aqui, pra aparecer essas aplicações exeName e coisa, você tem que colocar aqui os form e control, tá? E depois, pra fazer a mensagem, o dialogar aqui em cima. Por isso que eu coloquei nas clausas, as luzes aqui em cima, tá, pessoal? Tá bom? Só pra dizer isso, pra deixar dito pra você aí. Aqui, mais o nosso configura.in, tá, pessoal? Perfeito? Muito bem. Agora, eu vou usar a minha avaliável ibip servidor, que vai ser igual ao nosso inconf, tá? Ponto. O quê? Nós vamos ler o arquivo, né? Porque ele já vai estar criado. E aqui a minha sessão informa banco, tá? Vírgula. É ib servidor. Opa, tá errado aqui. Ib servidor, tá? Beleza, pessoal? E aqui o terceiro parâmetro, que eu não vou ocupar, vou deixar em branco. Muito bem. O nosso próximo passo é o nosso v caminho, tá? Que vai ser igual ao nosso inconf, ponto, withStream, o quê? Nosso informa banco, tá? E agora o nosso caminho, tá? E o terceiro parâmetro limpo, tá? A gente não vai utilizar. Depois, a nossa v hora, que vai ser igual ao nosso inconf, ponto. Ele vai ler o quê? Ele vai ler o nosso, na nossa sessão informa banco, tá? E o que mais? A nossa hora, tá? E o terceiro parâmetro também limpinho aqui, tá bom, pessoal? Tá? Beleza? Muito bem. Depois da gente fazer isso, deixa eu puxar mais para cima aqui. Depois da gente fazer essa parte, nós vamos começar, então, com a nossa base de dados, tá? Nossa base de dados aqui, então. Agora vamos fazer o seguinte, nossa IBD, database 1, ponto, database name, tá? Qual é o name? Ela vai ser o nosso... O que vai ser o name dela? Vai ser, na verdade, o caminho e o servidor, o IP no caso. Então vai ser o vip servidor, mais, concatenar com o nosso v caminho, tá, pessoal? A gente vai pegar essas duas informações aqui, ó, tá? Muito bem. Continuando, depois disso, nós vamos ter que pegar a nossa IBD e o nosso login prompt e deixar como falso, tá? Como falso. Depois, nós vamos ter que pegar ela e simplesmente conectar, tá? A gente vai conectar ela. Porque ela deve, deverá estar no estado de desconectada lá, ministra, lá na configuração dela, da base, aqui, ó. Porque ela vai ter que estar desconectada, tá? Na propriedade dela aí, tá, pessoal? Desconectada. Conecto como falso, tá? E, por último, aqui, no lasso, a gente tem que fazer outro procedimento, que é dar um IBD, um start no nosso IB Transaction, tá, pessoal? Tem que fazer isso. Senão, ele não vai funcionar. Muito bem. Aqui a gente vai dar, então, um accept. Accept, né? E uma mensagem aqui, mensagem PLG. Deixa eu só ver uma coisa aqui, então. Mensagem PLG. O que a gente vai dizer aqui? Se, caso, ocorrer um erro, a gente vai mandar, então, ali, configure... Faltou o, né? Configure o arquivo IME para se conectar ao banco de dados. Tá, pessoal? Você pode colocar o que você quiser aí, tá bom? Aí, como ocorreu um erro, eu vou botar aqui um MT Error, tá? Porque ocorreu o erro, né? Tá, pessoal? Na realidade, não seria um erro, porque se a gente fazer a primeira vez, né? Information... Vou botar informação, né? Informação. MB é ok, tá? E a gente tem informação aí. E... O que a gente vai fazer? Aqui, se der esse aí, eu vou ter que abrir o meu formulário de IP. Eu já vou botar o fp aqui, ponto showmodal, tá? E o fp.free. E vou dar um exit aqui. Na realidade, nem precisava esse exit aqui, né? Não precisava. Isso aqui, na realidade, nem precisa aqui, tá? Bom, muito bem, pessoal. Então, a gente fez aqui a leitura do banco, do arquivo Ina, que a gente está fazendo a leitura, tá? E trazendo a informação para a nossa base de dados, tá? Se não der certo, ele vai gerar o arquivo. Esse, ele vai abrir o quê? Esse agora que a gente vai fazer aqui, ó. Que a gente vai configurar aqui agora, tá? Esse aqui vai ser, então, o nosso formulário de criação do arquivo de configuração do banco. Formulário de criação do arquivo de configuração do banco. Ih, ficou uma coisa meia, né? Formulário de criação do arquivo de configuração. Nossa senhora, ficou meio... Não está bom isso aqui, mas tudo bem, deixa assim, tá? Ficou meio de e do e de e do, né? Mas tudo bem, beleza. Deixa eu colocar aqui na fonte. Eu vou alterar essa fonte, vou botar um negrito. Então, dessa aqui. E agora a gente vai estar pegando, então, aqui. O que que eu vou pegar aqui? Então, número. O primeiro vai ser o... Opa, parei. O primeiro vai ser, então, o número do IP. Correto? Ali que ficou tudo. Então, meu caps look aqui, né? Número do IP. E o segundo vai ser o caminho... Vou pegar o... Deixa eu botar o edit aqui. E o segundo vai ser o nosso... Caminho, né? Caminho do banco, tá? O banco de dados, na verdade. De dados, tá? Perfeito. E vou pegar... Vou pegar o... Até vou colocar embaixo aqui, ó. Pronto. Prontinho. Reduzir um pouco mais. Bem, pessoal. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Pra mim pegar o número do IP... Deixa eu só puxar um pouco mais pra cá aqui. Pra mim pegar o número do IP... Vou ajustar aqui assim. Agora, o que que a gente vai fazer? Você vai... Como eu falei no início do vídeo... Você vai em pacote... Gerenciador de pacote online... E nós vamos estar baixando o IND, tá? Que a gente tem... Pra gente pegar o IP facilzinho. Sem complicação... Sem função... Sem complicação... Você vai aqui... No pacote online... E você vai no IND10. Baixa esse componente... Esse pacotinho aqui, tá? Baixa aqui, ó... Clica em instalar... E vai instalar automaticamente, tá? Depois de instalar... Você vai vir aqui... E vai fazer aqui, então... A pastinha do IND. O que que a gente vai pegar? Nós vamos pegar... Aqui, não. IND Miss Protocols. E você vai estar pegando aqui... Esse IP, ó... Que diz IP mesmo, tá? Que é o ID, o at IP. Beleza? Feito isso, tá? A gente pegou o componente aí. Vamos voltar aqui pro... Additional. Eu vou pegar um botão aqui, então. Primeiro botão aqui... O que que eu vou fazer? Eu vou botar só... Eu vou configurar tudo uma vez aí, dessa vez. Fazer mais simplesinho, tá? Então, esse botão vai fazer o que? Ele vai buscar... IP... Ele vai... Pegar o caminho... E... Criar... Arquivo... I... Vai fazer tudo isso, tá? Vou pegar mais um botão aqui... E aqui eu vou botar ele como... Sair. Aqui eu já... Tá? Perfeito? Aqui no sair eu já vou botar um... Opa! Já vou colocar um... Application. Terminate. Tá? Terminate. Terminate. Como que? Tá bom? Muito bem, pessoal. Agora... Nós temos aqui, então... O nosso formulário de configuração. Tá? A gente vai ter que declarar aqui em cima, então, agora... O nosso... InFiles. E aqui no público a gente vai criar, então... Um arquivo de configuração, né? Pode ser config, o nome que você quiser aí... Do tipo TINIFI. Tá? Perfeito? Feito isso... Feito isso... Nós vamos fazer... Agora vamos... Começar, então... A escrever, né? Deixa eu só puxar um pouquinho mais... Vou dar dois cliques... Esse meu mouse aqui eu vou te contar. Vamos lá. Vamos criar, então... Aqui no botão... Vamos criar algumas variáveis. A variável primeira vai ser o caminho... Tá? Depois... O IP... Servidor... Que vai ser do tipo string... Tá? Beleza? Tá, pessoal? Tá bom? Muito bem. Agora... O que nós vamos fazer? O edit1.txt... Nós vamos ter que pegar o IP... Da onde? O nosso componente ali... Que eu falei do IND. IDIP.watt1... Desse componente aqui, ó... Tá? Você simplesmente vai colocar isso aqui... O local IP... E... Prontinho. Tá? Já temos o IP no edit1 aqui. No edit2.txt... O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o extract... FilePatch... FilePatch... Application... Ponto... EasyName... Tá? Mais o quê? Mais... Eu quero a base de dados... Que é testes.fdb... Que é testes.fdb... Exatamente... Exatamente... Também... É muito bom... Nós vamos criar exatamente o novo... No... Mesma pasta... Do nosso executável... Tá? E qual vai ser o nome do arquivo... Você pode botar o nome que quiser... Eu gosto de usar configura... Tá? Configura... É... Ponto... In... Tá? Perfeito... Criei aí o configura.in... Tá? Então a gente está... Aqui então, ó... Criando no... Na pasta do arquivo do executável... O nosso arquivo... É... Configura.in... Perfeito... Muito bem... Aqui eu vou usar uma exceção... E nós vamos fazer o seguinte... Nosso config... Tá? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos escrever... Writescreen... O quê? A exceção... Como eu informei lá na... Na... Do Datamod... É... O informa... Banco... Tá? O que mais? O nosso IP... Servidor... E aonde nós vamos pegar o IP no edit1.txt... Perfeito? Tá? Nós vamos pegar o IP no edit1 aqui, ó... O IP no edit1... O outro config... Ponto... Writescreen... Stream, né... Vai ser nosso... Nossa sessão... Informa... Banco... Opa, faltou o I... O E aqui... O N... Informa o banco... Vírgula... O quê? Agora nós vamos pegar, então... A gente já pegou o IP... Nós vamos pegar agora o... Caminho... Da base de dados... Tá? Da onde? Do edit2.txt... Perfeito? Daqui, ó... Ele vai gerar o caminho... Nós vamos pegar daqui do edit2... E depois aqui no nosso config... Ponto... WhiteStream... É a nossa sessão... Informa... Banco... Tá? O quê? Eu vou pegar a minha hora... O quê que vai ser a minha hora? Eu vou pegar... Date... Date... DateTime... To str... Now... Eu vou pegar a data do momento da criação... A data e a hora do momento da criação... Beleza? Aqui, então, agora... Eu vou dar um config.free... Tá? E vou dar um... Eu vou dar um show message... Nem vou colocar... O quê? Arquivo... De configuração... Do banco... Criado com sucesso... Tá, pessoal? Perfeito? Arquivo de configuração do banco... Criado com sucesso... Tá bom? Isso aí... Beleza? Eu vou salvar aqui... Vou salvar ela como... Não, parei um pouquinho... Esse é o IP, né? Deixa eu só ver uma coisa, pessoal... Deixa eu cancelar aqui... Aí o int1... Acho que é a tabela... Isso, aí o int1 vamos salvar aqui... Então, é o tabelas... O... Tabelas... Salvar... Bom... Deixa eu compilar a ver se tem algum erro... Para a gente acertar... Eu vou habilitar o dark2 com definições... Compilar aqui... Ah, tá... Olha só... Aqui o fp... Então... Vamos fazer assim, ó... Uses... U-i-p... Vamos compilar novamente... Tá... Então, parei... Vai começar que eu troquei o nome lá ou não? Formulário... Acho que eu não troquei o name, né? Deixa eu ver aqui o name... M-n name... Não... Então, é fp... Pronto... Agora sim... Só salvar aqui... Compilar... Tá... Beleza... Quando você fizer isso aqui... E a primeira vez... Dá esse erro aqui, pessoal... Você ignora... Ignorar esse tipo de exceção... E continuar... Tá... Prontinho... Configura o arquivo... Ok... Tá... Buscar aqui... Arquivo considerado como sucesso... Ok... E sair... Tá... Deixa eu ver se ele realmente... Ele criou esse arquivo... Para a gente continuar... Configura... Vamos ver se está certinho... Informa a banco... Equipei o servidor... Aqui o caminho... Tá... E a hora e a data... A data e a hora... Perfeito... Bem... Agora, pessoal... O que nós vamos fazer... Opa... Estou ouvindo outra coisa aqui... Ah... Nós vamos fazer o seguinte... Nós vamos pegar... E vamos criar mais... Pegar mais um formulário aqui... Novo formulário... E aqui vai ser a nossa tela principal... Tá... Vou botar aqui... Eu vou botar aqui... Formulário... Principal... Tá... Eu vou botar aqui... Só uma coisinha... Só para destacar aqui... Vou botar um panel... E aqui eu vou escrever... Então... Sistema de informação... Tá... Vou pegar aqui... Uma cor aqui... Uma corzinha assim... E vou trocar só a fonte aqui... Também é a fonte... Vai dar um pouco... Essa fonte aí... Ok... Tá... E... Além disso... Nós vamos pegar agora... Data Conto... Um DB Grid... Um DB Grid aqui... E mais um botão... Para a gente fazer o teste... Né... E o mouse aqui... Tudo bem... Vamos lá então... Consultar... Eu vou botar aqui... Pronto... Beleza... Vou salvar isso aqui... Como o tela... Tá pessoal... O... Tela... Tá... Salvar no sistema... Perfeito... Bem... Vou dar um F2 aqui... E vou adicionar... A minha... Uses... A minha... O tabela... Porque eu quero usar... O meu Data Modo... Né... E a minha... Que eu vou agora... Colocar o que aqui... Eu vou pegar... Vou no... Delphi... Ah... Delphi... Delphi... Essa eu vou... Vou no FireBud... Tá... Vamos pegar aqui... Uma IB Query... Vamos setar com a nossa base de dados... E aqui na... Na SQL String... Deixa eu dar um... É... Um... Aqui... Aqui... Ok... Eu vou pegar... Usuar o nosso... Para os quatro... Eu vou gerar ele aqui... Generar... Gerar ele... Para não estar precisando de escrever... Porque eu vou pegar tudo... Só para fazer um teste... Tá... E vou pegar agora... Também um Data Source... E setar com a minha... IB Query... Tá... Perfeito... Beleza... Agora eu posso voltar aqui... Para a minha tela... E no... E aqui eu vou... Setar com o meu Data Source... DM Data Source 1... E no consultar... Vamos fazer escrever o seguinte... Para nós testar... O IT... DM... De Data Module... Né... Porque a minha... IB Query... Tá lá dentro... Data Module... Não... Não... É IB... De Data Module... Não... É IB... É... É... Tá... Pronto... Vou dar um... Begin, né... E a gente vai dar um Close... Deixa eu puxar mais para cima aqui... Um Close... Um... SQL.clear... Tá... Uma SQL.add... E eu vou simplesmente só fazer um comando aqui... Select... From... Produtos 4... Order... By... Nonpro... Eu vou colocar em ordem... Os nomes... Tá... O nome dos produtos... Tá... E vou dar um O... Para a gente verificar se está funcionando... Perfeito... Vamos salvar aqui... Outra coisa, pessoal... Para... Se eu fazer agora isso aqui... Olha só... Continuar... Olha... Vai continuar me aparecendo isso aqui... Mesmo configurando... Configurando... Mesmo tendo com sucesso aqui... Criado o arquivo INE... Ó... Ele vai... Continuar assim... Por quê? Porque eu tenho que... Trocar a ordem dos meus formulários... Como eu criei antes o IP... Eu vou ter que vir aqui em Projeto... Opções de Projeto... E aqui... Veja que o meu Form 1... Tá... Até deixa eu... Deixa eu trocar o nome dele aqui... Eu vou botar... F Tela aqui... O Name... Aqui ó... F Tela... Pronto... Agora sim... A gente vem aqui... Projeto... Opções de Projeto... Veja... Você vai vir aqui ó... Em Opções de Projeto... Formulários... Tá... Já está aqui... Já abriu aqui... Mas se não abrir aqui... Você vai vir em Formulários... E você vai marcar o que você quer... Que abra em primeira... Seja o primeiro formulário a abrir... Então como é o F Tela... Eu vou jogar ele para cima... Pronto... Agora sim... E dá ok... Agora se eu compilar... Vamos salvar aqui... Vou compilar... Ó... Veja que já aparece aqui... Se eu consultar... Beleza... Tá... Funcionando... Agora... Vamos fazer um teste... Vamos ver se realmente está funcionando... Eu vou pegar meu arquivo... Configura ali... E vou deletar ele... Tá... Vamos compilar... Ó... Como ele não achou o arquivo INI... Configura o arquivo INI... Arquivo INI... Dou ok... Configura ele aqui... Arquivo criado com sucesso... Sai... E agora... Compila novamente... Como já está criado o arquivo... Beleza... Está aí pessoal... Beleza... Se eu pegar... Se eu pegar... Vamos fazer um teste... Se eu pegar... Esse arquivo aqui ó... Esse aqui... E o executado... E dá um CTRL C... E colocar na minha tela de trabalho... Tá... Vamos compilar... Ó... Criar... Criar sucesso... Sair... Aqui está o arquivo... Ó... Perfeito... Você pode colocar em qualquer pasta... Assim como o Delphi... Ó... Tranquilo... Você viu como é legal? E vai funcionar... Tendo o arquivo INI junto ali... Tá... Beleza... Então é isso que eu queria mostrar para você... Outra coisa que eu vou chamar a atenção de você pessoal... Quando você vai fazer... Eu vou... Eu vou... Eu vou tirar esse underline aqui ó... Só para mostrar para você uma coisa... Se eu fizer isso aqui ó... É que agora já está criado... Eu vou ter que... Ó... Veja... Eu vou dar ok aqui... Criar... Ó... Sai... Vou compilar novamente... Ó... Ele vai ficar dando... Por quê pessoal? Porque está errado aqui ó... Tem que ser exatamente igual a sua criação... Aqui ele está lendo... Reader... Mas olha a criação... Tem underline aqui ó... Então ele tem que ter underline... Tá... Isso tem que ser igualzinho... Pessoal... Não pode ser diferente... Tá... A seção também... O nome da seção... Ok... Tá pessoal... Então esses cuidados você vai ter que ter... E... Como eu falei... Para você baixar o Firebird... É... Eu até posso colocar o link depois ali para você... Tá... E o outro detalhe... É você ir no pacote lá... E instalar o seu Indy aqui... Para pegar o... O... Ah... Está pegando o componente... Né... O componente... Esse Watt aqui do IP... Para a gente pegar o IP... Tá bom? É isso que tem que fazer... De resto... É praticamente parecido com o Delphi... Claro... Tem alguma mudança... Mas é parecido... Tá bom? Dá uma força aí... Dá um like aí... E você pode fazer... Então... Como eu falei... Em qualquer lugar... Colocar seu arquivo... Porque ele vai funcionar... Com esses... Apenas dois arquivos... Ele vai gerar o arquivo INI... E vai funcionar perfeito... Entendeu? Um abraço... Até o próximo vídeo... Dá um like... Dá uma força para o canal... Tchau, tchau... Tchau... Tchau...